Uma jiboia foi encontrada dentro do motor de um carro no bairro Jardim das Hortências, em Potirendaba. Segundo informações da guarda municipal, o dono do automóvel abriu o capô e se deparou com o animal. Ele acionou os agentes que foram até o local e fizeram a captura. A cobra foi devolvida à natureza.